Ei, tá preparada se joga na pica Tá preparada se joga na pica Tu é profissional, fazendo sexo oral Fenomenal, sensacional No pique do vice-versa No pique do vice-versa Bota nela Bota ela, ela diz pra tu empurrar tudinho nela Bota nela Bota nela Vá na rola Vai... Vai na rola Vai na rola Vem Ei, tá preparada se jogar na pica? Tá preparada se jogar na pica? Tu é profissional, fazendo sexo oral Fenomenal, sensacional No pique do vice-versa Bebeca no pau Bota nela Bota nela Bota nela Bota ela de quatro Empurra tudinho nela Bota nela Bota nela Vai na rola Vai na rola Vai 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 Vai